Fala aí Pratinovas, que cê tá bom? Bem, começando aqui mais um vídeo de Leste. E bom, Tropa, olha só, acabei de ver um negócio aqui na rodada de guerra, galera. Pratinovas, que provavelmente entrou agora no servidor, Tropa. Alguém acabou matando ele e ele pediu pro cara devolver a SMG, Tropa. Olha só, o servidor tá quase no final já e o Pratinova tá pedindo pra devolver uma SMG. Eu fiquei com dó do Pratino, né, Tropa? Tem muita arma aqui na base, famas, AKM, essas coisas que eu não tô usando. Provavelmente vou até triturar. Falei pra ele, Pratino, você quer uma arma? Vem aqui na base buscar, Bem. Então, falei pra ele vir aqui na base, galera. Vou te levar aqui dentro da base, ó. Vem, Pratino, acelera bem. Fala pra ele esperar aqui, né? Vai saber, não sei quem é, né, Tropa? Vai saber, é alguém, né? Se passando por iniciante, né, Tropa? Olha ali, entrou aqui dentro, ó, Pratino, safado. Mas vou confiar nisso, galera, vamos ver. Olha, dei pra ele uma M4, uma AKM e uma Fama, Tropa, e roupa de ferro e munição. Ele tava pedindo uma SMG. Olha, ele deixou 237 peças, não, Pratino, tem muita peça aqui. Vou deixar a peça pra ele também, galera. Vou dar uns... Eu acho que, se não me engano, tem 5, 6, 7 caras de peça aqui. É aqui, ó. Acho que até a porta do gabinete é aberta, ó. Não pode fazer isso não, galera, você não sabe quem é. A gente tá ajudando alguém, ó. Igual aquela velha de Itá, né? Ovelha em pele de lobo. Quer dizer, o lobo em pele de ovelha. Pratino, tá tudo trocado as botas hoje, Pratino. Galera, lembrando, tá? Hoje, 8 horas da noite, tem live de novo de Ranch, tá, Tropa? Lá no outro canal, tá? Canal de lives. Play Alphalives, o nome do canal. Vem, Platina. Saiu pra fora do portão. Ah, tá agradecendo aqui, ó. Mas você me ajudou muito. Coitado, eu acho que ele entrou agora no servidor, galera. Bom, Tropa, eu decidi doar mais luz pro Platino aqui, galera. Tem uns gabinetes aqui de volta. E tem uns luz também que eu deixei no Jarvan, tá, Tropa? Espalhado pelo mapa por aí. Nesse Jarvan, Tropa, tem mais a luz de raid mesmo que eu peguei. É a luz de raid, sim, que eu peguei dos raid, né, Tropa? Que é pedra, madeira, fé, essas coisas, tá? Vou ver se eu vou doar meu carro aqui pra ele também, galera. Que esse carro também eu não gostei muito dele, não, Tropa. Agora com esse travamento que fica, ele tá capotando muito, galera. Fica batendo as coisas muito fácil. É, e quando eu capoto, não descapota sozinho. Aí, ó. Uma pedrinha de nada. E já ia capotar o carro. Bom, aqui na hora, galera, eu não lembrei a senha do carro, tá? E daí o carro, como vocês sabem, tá bugado. Não tem como você mudar a senha, né? Ajudei o Platinowski, peguei mais umas coisas lá na base, galera. Ajudei ele trazer as coisas aqui na base, que tava jogando umas coisas fora. Falei pra ele, não precisa jogar fora, Platinowski, que eu te ajudo em levar lá. E aí, eu peguei mais umas coisas do Jarvan também, que tava espalhado por ali. Ele tava vindo aqui já, eu vim de planador, vim mais rápido. O carro que ele chegou lá na base, é um carro que ele tinha roubado de alguém por aí. O carro sem cadeado, né? Ó, chegou aqui o Platinowski já. Tinha a porta fechada, Platinowski. Ah, a base dele tá de madeira e pedra ainda, galera. Acabou de entrar no servidor. Ele deve ser iniciante do jogo também, né? Ou joga há muito tempo e parou, né? E agora tá voltando. Bom, como eu não vou doar não, eu já doei um pouco pra ele. Esse aqui eu vou ficar, porque eu vou fazer forja. Bom, galera, olha só. Acabei descobrindo que o Platinowski era um fã antigo, tropa. Lá da época do Free Fire, né? Na época que eu criei o canal, galera. Há muito tempo atrás, né? Isso que eu fui falar agora pra ele, tá, galera? Não tinha falado pra ele antes quem que eu era, tá? Aí ele meio que desconfiou. Eu acho que eu falei pra ele, não, eu sou o play-off do YouTube. Aí ele falou que era um fã antigo lá desde a época do Free Fire, né, galera? Bom, galera, do lado da base do Platinowski, eu tô uma base gigantesca aqui, tropa. Eu perguntei pra ele, isso aqui é sua base? Ele disse, não, isso aí é um inimigo que tá querendo me raidar. Falei, ah, é? Então espera aí que eu vou te ajudar mais um pouquinho. Vou lá na base, vou ali nessa base fazer as contas das bombas e vou lá na base buscar a bomba. E vamos dar ali raid, né, tropa? Aí a base já tá de ferro. Ele aumentou a parte de cima ali agora. Mas já tem pedra também, dá pra ele poupar pra pedra. Um pouco que eu não quis, né? Tem ferro, acho que também já dá pra poupar. Deixei um pouco de bomba ali dentro da base dele, galera, já me passou a senha. Vamos lá pro raid agora. Deixei um pouco de bomba na base dele, galera, não peguei tudo, tá? Trouxe bastante bomba. Mas deixei um pouco ali dentro da base dele, não peguei tudo, porque caso apareça alguém aqui, né, galera, tem muito hack no servidor. Até pra mim chegar aqui, na verdade, tinha uns caras correndo atrás de mim de carro ali, então foi bem complicado chegar aqui, galera. Mas consegui, né? Sem morrer e sem perder o loot. Não, pera aí, acho que eu vou raidar a fundação, galera. Vamos raidar a fundação mesmo. Tem bastante bomba a óleo? Olha lá, 40 bomba a óleo, pra quem não sabe, tá? Quero ver o negócio. Tá, deu dano, beleza. É que eu queria ver, galera, se eu colocasse as bombas na fundação, se ia dar dano nas palinhas do lado também, que daí pra mim é melhor, né? Beleza, fugiu-se. É, lembrando que hoje tem live lá no... Do... Do Ranch, galera, no outro canal, tá? Canal de lives, play alpha, lá o nome do canal, beleza? Vou deixar o link na descrição do vídeo aqui também, tá? Então, 8 horas aí, até provavelmente umas 10, meia-noite, tá, galera? Provavelmente tá indo todo dia até a meia-noite, tá? Porque eu passo o tempo bem rápido, né, galera? O jogo é muito bom, muito divertido. Muito top, né, galera? Não sei nem o que deu pra escutar eu falando, né, galera? Porque essa explosão aqui é muito... Muito barulho, né? Ó, beleza. Peguei mais um pouco de bomba óleo ali, que eu tinha pegado pouco. É, agora já dá pra explodir. Caramba! Explodiu. Ixi, o luxo fica na parte de cima, galera. Nossa, eu jurava que o luxo ia ficar aqui na parte de baixo. Eu vi a fundação meia-alva, eu imaginei que seria base bunker, né? Mas não é não, galera, olha só. Que base estranha, nunca vi esse tipo de base aqui, não. Não, não é parede dupla, não. Vou quebrar aqui o teto, ó. Se o luxo estiver em cima, vai cair tudo pra baixo, né? Bom, cair tudo pra cima não tem como, né, Platina? Platina, já caiu pra baixo hoje, pra Shinovski. É, galera, é isso aqui, vamos radar aqui mesmo. Hum, beleza. Ah, mano! Pronto, vamos ver lá agora. Não caiu nada pra baixo. Não caiu nada, né? Pra baixo não tem como. Não cair pra baixo. É, galera, tem mais coisa aqui em cima ainda. Cara, eu tinha que ter radar de baixo pra cima. Agora não dá pra radar de... Quer dizer, tinha que ter radar de cima pra baixo, né? Agora não dá mais. Vou buscar o radar de bomba ali. Beleza, troca. Tá chegando aqui. É, o certeiro vai dar de cima pra baixo aqui, galera. Mas eu não sabia, né? Não tinha como saber, né, troca. Essa base que eu nunca tinha visto ela, não. Na próxima base que eu encontrar desse tipo, eu já vou saber, né? É meio esquisito isso aqui, viu, galera? O cara colocou dois tetos de baixo pra cima. Ah, troca. Eu acho que é por causa de rack. Mas não adianta, Platina. O rack sobe aqui do mesmo jeito. O rack, ele sobe mais alto que o planador. Ele sai voando com uma fundação. Não adianta você fazer isso daí. Ah, bama. Beleza, quebrou-se. Caraca, não quebrou ainda? Acho que faltou duas, né? Vou colocar uma primeiro. Vou colocar logo as duas. Ah, bama. Ó, a sorte caiu. Começou a cair loot. Ixi, já quase pagou o raio, troca. Olha isso. Essa aqui, roupa de couro, de pano. Quer dizer, roupa de osso, né, bem? Ah, a galera aqui, ó. Vai dar pra raidar. Tem um tal de chum, mas dá pra raidar. A bobeira que o Platina fez, ó. Só raidar aquelas parede. A única parede que eu vou gastar mais vai ser essa de ferro. Eu vou gastar três dinamite, né? Aqui eu coloco dez bombas a óleo em cada parede, ó. Pega as três de uma vez, já vai cair tudo. Ah, não. Vai faltar o teto de ferro ainda. Isso aqui é bobeira, galera. Tá vendo? Você deixa os tetos de pedra, essas coisas, ó. Deixou o loot de steel, mas deixou os tetos em volta de pedra. Não adianta nada. Aí raidar em volta da base. Aí vai estar lá no início do servidor, a base full steel. Aí vai até titânio. Só que você deixa a base em volta tudo de pedra. Aí o cara vai lá e te raidar com bomba a óleo. Você chama o cara de hack, né? Ah, mano. Aí você vai lá e chama o cara de hack. Nossa, como é que o cara conseguiu uma C4 no início do servidor? Na verdade, nem era C4, o cara raidou com bomba a óleo. Então tem que pensar muito na hora de fazer sua base, pessoal. Então você só vai se lascar. Então pela porta eu teria gastado 40 bomba a óleo, né? Quer dizer, 40 dinamite. Então ele ficou mais barato. Vou buscar o resto da dinamite agora. É, raidou ali e quebrou, galera. Vai cair tudo no chão. Vou lá buscar o resto das bombas rapidinho. Beleza, galera. Já chegando aqui. Agora vamos ver se o loot vai realmente cair pra baixo, né, galera? Cair, né? Aqui, ó. Quebra esse... Só um desse teto eu preciso quebrar, galera. Porque o teto de cima, ele tá apoiado no outro teto de ferro ali, ó. O teto de silva. Aí caiu, tô falando? Então é isso aí, Platino. Já vai pegando o loot aí, Platino. Acelera, bem. Eu vou trancando aqui enquanto isso. Puxar esse gabinete pra cá. Vou deixando aqui, ó. E aí, era uma velha. Sai aí, Platino. Não era a base Platino, não. Virou farelo, ó. Faz uma bobeirinha de nada. Ô, caramba. Aí sobe, sobe. Pronto. Já tranca logo tudo aqui, ó. Esse loot que eu vou pegar só o Steel mesmo e um pouco de ferro, galera. E o resto vou deixar tudo pro Platino. Vou deixar ele pegar. Não vou pegar loot aqui, não. Ah, o loot de raid eu acho que vou pegar só. Vou deixar ele levar o loot pra base. Vou pegar só Steel, combustível e luxo de raid, galera. Só o resto eu vou deixar tudo pra ele. Loot, ó. Cartão. Essas coisas vai ficar tudo pra ele aí. Opa, rastreador 762. Esse eu vou levar. Platino? Esse é meu. Pau, ó. Oita, apagou o raid, galera. Ó, cartão roxo. Vai ficar tudo pro Platino aí. O titano também eu vou levar, né? Titano pra queimar. Eu acho que ele nem... Ah, galera, falando nisso, tem uma base ali. Vou pegar uma... Tem um refinador de titânio nela. Eu vou pegar e vou doar pra ele. Vou pegar a outra base pra titânio, né? Beleza? Já vou evitar logo tudo isso aqui, né? Pra separar do loot ali. Vou levar só o Steel. O Sufur, né? Que é o loot de raid. O Bomba que tiver e o rastreador, galera. O resto vai ficar tudo pra ele ali, ó. Acabei quebrando, ó. Desgama do Gabinels. Sempre fazendo platinagem, né, tropa? É isso aí, galera. Mais uma estratégia, tá, tropa? Estratégia não. Mais uma... Dica pra vocês, tá, galera? De construir a base. Toma muito cuidado, só pra não fazer isso daí. Isso aí é uma bobeira muito fácil de você fazer, galera. É muito fácil de acontecer, tá? Você acaba fazendo a base. No início do servidor, o cara vai te raiva com bomba óleo, platina. Já vê se dá uma sorte de achar um refinador titânio no início do servidor. E o cara vai lá te raiva com bomba óleo. Porque é muito fácil, né? Porque você fez o efeito rápido rápido. Então toma muito cuidado na hora de você construir com a base aí, tá bom? Espero que você tenha pegado isso aí de experiência pra você, platinoffs. Até pra mim também, né, tropa? Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero vocês na live de 8 horas. Valeu e foi!